Os últimos serão os primeiros. E por mais que a gente esteja no abismo, no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque o Senhor Deus está conosco aqui nessa cidade. Quero pedir a você que é cristão, católico, evangélico, se levante contra esses comunistas. Aqui está uma marca de agressão. Eu fui trabalhador por 13 anos no regime de CLT, nunca coloquei uma testada. Ontem choveu, alguém não foi, eu estava lá. Trabalhando, servindo vocês. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas veritar que ninguém é que dá conta de manipular e que acertou o Senado e o Governo do Estado em 2022. Se sou o mais rejeitado, ninguém é amado sem ser rejeitado primeiro. E aqui eu quero te pedir, o valor de uma sociedade está em jogo. Eu vou continuar levando porrada, pode cuspir no meu rosto, mas eu decidi ser servo desse povo. Fé, trabalho e prosperidade. Você vai fazer o quê? O M, o M de mudança, de mudar essa mentalidade. Podem bater o tanto que for, vai fazer o M. São Paulo vai vencer a seleção no primeiro turno, mas aqui é a revolução dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, das faxineiras, dos crias da quebrada, dos porteiros, dos recepcionistas, dos professores, dos trabalhadores da construção civil, dos motoca, dos motoras de ônibus dessa cidade. Aqui é a revolução do povo. E nós vamos levar essa eleição em 28 e estamos juntos.